Você sabe expor a sua expectativa? Ontem, conversando com um colega, me deparei com um tema do nosso vídeo de hoje. Ele realizou uma cirurgia diária no paciente e, na sua opinião, deu tudo certo. Porém, quando perguntou para a paciente, ela respondeu, não era bem o que eu esperava. Então, relembrei sobre a importância da expectativa do paciente em um tratamento de dor, qualquer dor, a dor crônica principalmente. A primeira coisa que eu fiz foi informar-me sobre o assunto. E percebi que em cada dez pacientes que procuram tratamento para dor, oito estão insatisfeitos com o manejo de sua dor. E por que será? Quanto dessa insatisfação se deve a expectativas frustradas? Nós não sabemos, mas eu suspeito que seja algo considerável. Porque eu li também que as expectativas de redução da dor após o tratamento, em se tratando de pacientes com dor crônica, não maligna, são altas. Tão altas que caem no terreno do ideal e não do real. Isso importa para nós aqui? Acredito que sim. O nosso propósito com esses vídeos é ensinar as pessoas com dor, como a dor funciona. E pelo visto, esse funcionamento é condicionado pelo que se espera de um tratamento de dor. E essa espera, essa expectativa, pode ser muitas coisas. Algumas expectativas até inviáveis. Por exemplo, se eu pensava ficar completamente sem dor após me tratar de um tratamento de artrite e não fiquei, a quem eu culpo? Ao tratamento, provavelmente. No entanto, eu ignorava que a artrite era uma dor crônica, que não tem cura. Ora, a expectativa em si mesmo é um objetivo. Se você o atinge, fica feliz. Se não, se frustra. Se a ideia era comer uma pizza e a pizzaria estava fechada, aquilo incomoda. E só. No caso da dor crônica, é diferente. Essa frustração funciona como uma terapia ao contrário. Ela é uma espécie de emoção negativa. E hoje, sabemos que essas emoções contribuem com a dor crônica. Até mais que os fatores fisiológicos. Ou seja, a frustração, nesse caso, tende a aumentar a dor. Moral da história? Olha, o que eu, como profissional da saúde, percebi com esse episódio, esse, que a paciente comentou que o resultado da intervenção cirúrgica não era o que ela esperava. Com o paciente com dor crônica, o risco dele ou dela descobrir que o tratamento prescrito pelo médico ficou aquém do imaginado, também acontece. Portanto, trazer à tona as expectativas desse tratamento com o médico que te atende e cuidar para que elas sejam realistas, tanto na primeira consulta quanto nos consultas de controle do tratamento. Tudo isso integra o processo de recuperação. Eu aprendi isso com toda essa história. E você? O que você aprendeu?